Alexandre Garcia, essa operação do Detran aqui em Brasília mostra que um pouquinho de criatividade, inovação, torna de novo a fiscalização mais eficiente. Sem dúvida. Agora, antes de falar nisso, eu queria falar de esperança. É que existe em Brasília, existe no Brasil, quem fica ao lado da sensateza. Existe o dono do bar que suspende a venda de bebida para quem já bebeu demais. Existe até o garçom que tira a chave do motorista e chama um táxi e põe ele no táxi. Bom, a ação do Detran de Brasília pode servir de modelo para as grandes cidades em que os que beberam fazem grandes voltas para evitar a barreira do bafômetro, que tem a localização informada pela rede e aí entra no celular, como a gente está vendo. Como nas guerras, é um jogo de medida, contramedida e contra-contramedida, que é o uso do olheiro. A pessoa que sai trôpega de um bar e assume a direção logo é alvo da patrulha. O que se vê no trânsito são os solidários, não com a lei, como o dono do bar que eu falei, o garçom, isso seria normal, mas solidários com o infrator, como é o caso de piscar o farol na estrada, ou para pôr na rede a localização da Blitz, para avisar da presença do radar móvel. É bom lembrar que quem faz isso, que pode estar protegendo o motorista bêbado, que mais adiante pode matar.